Já em outra operação, só aqui do Ministério Público, contra traficantes da Zona Norte, também de Teresópolis, na região serrana, 12 pessoas foram presas. E a ação dos criminosos foi monitorada por drones usados pela primeira vez em uma investigação do GAECO. Essas imagens mostram a movimentação de traficantes nas comunidades do Pimentel, Perpétuo e Rosário, em Teresópolis, na região serrana. Foi a partir das imagens de drone que o Ministério Público conseguiu localizar criminosos e prendeu hoje 12 pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico do complexo. Seis delas tiveram os mandados de prisão cumpridos dentro da cadeia. Agora, apenas um dos suspeitos ainda está foragido. Segundo a denúncia do MP, o chefe do tráfico do PPR é Robson Francisco da Costa, conhecido como Cavalo, que estava preso em uma das unidades do complexo de Jericenó, em Bangu. O traficante estava no mesmo presídio de outros chefes do Comando Vermelho. Segundo o Ministério Público, o Cavalo se aproveitou disso para reforçar as alianças com criminosos do complexo da Penha, na zona norte da capital, que atualmente é um dos principais redutos da facção. As investigações indicam que, com essa conexão, os criminosos aqui da capital passaram a treinar os comparsas da região serrana para confrontos. Mesmo preso no complexo penitenciário de Bangu, remedia para ter as obras essa farta quantidade de drogas, além de armas. Em razão disso, o GAECO pediu e foi deferido a transferência dele para o presídio federal.